Boa tarde, é daquele anúncio do jornal de duas irmãs que fazem show lésbico? Não, não, é engano. Mas não se trata do mesmo, de uma alentejana? Não, não, não. Então deve ter trocado o anúncio, não são prostitutas e não fazem broches nem nada assim? Não, não, não. Isto eu erguei a estandar agora no princípio que temos, portanto, se cá havia já não há. Ah, pronto, é porque havia aí umas senhoras que eu lembro-me ter ido aí da última vez e à luz faziam broches e... Pois, não, já não é nada disso. E aí já não há possibilidade nenhuma de voltar... Não, 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 isto agora é uma causa séria. Ah, então, preço perdão, pronto. Adeus.